Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinha Vou ficar tanto pior Que o que eu posso contra Trago encanto desse amor Que eu nego tanto Evito tanto e que no encanto Volta sempre a enfeitiçar Seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um toro Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos caras Minha cara Ainda volto a me escrever Pra te dizer Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em grão e preto Vamos tratar O meu coração E você sabe a razão E você sabe a razão Eu vou eu de novo como um toro Eu de novo como um toro De conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volta a escrever Pra te dizer que isso é pecado Eu trago um peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe arrasar Vou, vou colecionar mais um soneto Outro ventrado em branco e preto A maltratar meu coração Vou, vou colecionar mais um soneto Outro ventrado em branco e preto A maltratar meu coração Outro ventrado em branco e preto